Olá, seres de luz, mulheres divinas, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo de TVB, resenha, resenha do livro A Bíblia das Terapias Alternativas. Então, vem comigo para saber mais sobre esse livro. Então, esse livro, ele é da editora Pensamento e faz parte daquela coleção da Pensamento que são as Bíblias, né? De vários temas mais holísticos, mais integrativos. Inclusive, eu tenho aqui outros dessa mesma coleção, tem bem pouquinhos, porque na verdade são vários exemplares que tem, quero adquirir até mais alguns outros, mas por enquanto estou me controlando, né? Já tem bastante livro aqui para ler e reler. Mas esse livro aqui, da Bíblia das Terapias Alternativas, eu tenho ele há bastante tempo. E, inclusive, essa edição que eu tenho, ela é a primeira edição. Então, como eu disse para vocês, ela é da editora Pensamento e essa edição que eu tenho aqui, ela é do ano de 2018, que é a primeira edição desse livro aqui no Brasil. Ele é uma tradução de um livro publicado originalmente em inglês e originalmente publicado no ano de 2006. Então, esse livro aqui, ele é de autoria da Clare Gilman, aqui, e ele se denomina a Bíblia das Terapias Alternativas, o guia definitivo para a saúde holística. Essa edição aqui que eu tenho, ela tem 399 páginas, tá? E ela tem esse formatinho aqui, como vocês podem ver, né? Quadradinho, pequenininho, mas bem grossinho. É essa característica dessa edição da editora Pensamento, tá? Esse livro, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, o sumário dele, tá? Ele tem como proposta ser, não sei se ele utiliza essa expressão, mas ele acaba tendo aí uma ideia, transmite uma ideia de ser quase que uma enciclopédia, né? Em que tu vai procurar ali a técnica e vai saber ali um pouquinho dela, tá? Então, são 70 técnicas holísticas, que ele se denomina, né? Técnicas Alternativas. 70 técnicas alternativas e faz uma explicação de cada uma delas. E ele é dividido em 8 capítulos, como tu pode ver, os capítulos são terapias clássicas, sistema de cura multidisciplinares, técnicas posturais, trabalhos corporais, técnicas de respiração, cura através dos sentidos, cura energética ou vibracional, terapia de regressão e progressão, técnicas mentais e psicológicas. E aí, nesses 8 capítulos, então, estão distribuídas 70 técnicas diferentes, tá? Os assuntos, então, desse livro. São terapias holísticas, integrativas, complementares, alternativas. Eu, particularmente, não adoto esse nome, terapias alternativas. Eu entendo que é um nome, uma expressão que atualmente não se usa mais. Eu gravei um vídeo, depois vou colocar aqui o link pra vocês, em que eu explico um pouquinho mais dessa mudança do nome terapias alternativas para terapias holísticas ou terapias integrativas e complementares. Porque a ideia, na verdade, de muitas, a grande maioria das técnicas, não é ser uma alternativa, tu ter que escolher entre uma coisa e outra, mas complementando e integrando diferentes saberes. Mas tem um outro vídeo que eu explico especificamente essa expressão terapias alternativas. Mas podemos tratar como sinônimos, então, aqui fala sobre acupuntura, aromaterapia, quiropraxia, reiki, ayurveda, naturopatia, respiração de renascimento, arteterapia, cromoterapia, hidroterapia, musicoterapia, terapia auricular, cinesiologia, radiestesia, registros acásticos, regressão de vidas passadas, meditação, psicoterapia, ordenamento cósmico, terapia biodinâmica. Então, tem 70 diferentes técnicas, são muitas técnicas, tá? Pontos positivos, tá? Com um livrinho desse, de 399 páginas, tu consegue ter uma noção muito ampla de diferentes técnicas. Eu acho que esse é um dos principais pontos positivos, tá? Tu conseguir realmente ter uma ideia de diferentes técnicas holísticas, eu acho que é bem bacana, reunida em um lugar, realmente, as técnicas mais conhecidas, mais populares. É bem interessante, acho bem legal essa proposta, tá? Outro aspecto que eu gostei, assim, do livro mesmo, é a própria categorização que foi criada ali no sumário, aquelas que eu te disse. Eu acho que aquela separação ali em técnicas semelhantes, eu achei muito bacana. Por quê? Quando a gente começa, muitas vezes, a estudar as técnicas holísticas, ou se interessa mesmo, às vezes fica difícil até, justamente por essa essência holística, às vezes fica um pouco difícil a gente conseguir separar, tá? Mas o que seria uma técnica vibracional? O que seria uma técnica ligada a uma psicoterapia? O que seria uma técnica natural? Às vezes parece que tudo é meio que tudo, né? Mas é importante a gente conhecer a essência e os objetivos principais de cada técnica, que aí a gente consegue definir qual é o foco especificamente. Ela vai, aí talvez, se mesclar com outros conhecimentos, está tudo certo, porque são saberes holísticos, mas é importante a gente saber qual é o foco principal. E até entender que existem, sim, técnicas que deram origem a outras técnicas. Existem saberes que são realmente muito mais antigos do que alguns, tá? Então, é interessante. Então, nesse sentido, eu achei bem bacana a disposição dos assuntos, a forma de abordagem dessa explicação das técnicas. Inclusive, algo que eu gostei muito, da organização mesmo do livro, é que ele, aqui, por exemplo, falando de hidroterapia, isso em todas as técnicas é apresentado dessa forma, tá? É indicado a quem se beneficia essa técnica, o que esperar de um atendimento, de uma prática com essa técnica, e, dependendo da técnica, vai ter uns outros subtítulos. Então, aqui, por exemplo, vai falar dos minerais, na parte da hidroterapia, tem algumas técnicas que vão falar de principais nomes envolvidos nessa técnica especificamente. Então, eu achei bem bacana, porque realmente dá uma visão bem geral da técnica em si. Aqui, por exemplo, olha, a terapia auricular vai ter, novamente, a quem se beneficia e o que esperar de um atendimento com essa técnica, né? E, nesse caso aqui, por exemplo, vai falar sobre formação, que tipo de formação tem que ter para atuar com essa técnica. Então, eu achei bem legal, principalmente, esse ponto do a quem se beneficia. Eu acho que traz uma explicação que, muitas vezes, falha em pesquisas aí pela internet, ou em explicações mais soltas, realmente. E aqui está reunido 70 técnicas com uma explicação. Tá? Essa técnica tem essa abordagem. Mas, quem vai ter benefício? Porque a gente sabe que nem todas as técnicas servem para todo mundo. Tem algumas pessoas que necessitam de um tipo de abordagem, necessitam de um tipo de cuidado, que não necessariamente vai ser para o outro. Então, aqui também consegue ter essa clareza melhor. Para quem que essa técnica vai gerar mais benefícios? Além de o que esperar de um atendimento. Essa é uma dúvida muito clássica de quem vai ser atendido por um terapeuta, ou mesmo uma pessoa que tem ali um interesse em estudar mais sobre aquela área, mas não sabe como que é um atendimento. Então, o que esperar vai trazer esse tema do... Como é um atendimento? O que vai acontecer ali durante o atendimento com essa técnica? Inclusive, muitas pessoas, às vezes, acabam ficando até com algum medo, algum receio, porque como não sabe o que acontece no atendimento, prefere, então, seguir ali na medicina tradicional, que sabe que vai chegar ali o médico, vai fazer algumas perguntas, vai medir a pressão, talvez, vai perguntar se tem alguma alergia, prescreveu e a pessoa segue depois o cuidado em casa. E por não saber o que acontece num atendimento com a Ayurveda, não sabe o que acontece numa auriculoterapia, numa terapia com cristais, numa terapia com sons, fica, às vezes, ali com medinho. Então, esse livro já comentando também, né, a quem que ele se destinaria, né, curiosos em terapias holísticas, integrativas, complementares, alternativas, quem tem curiosidade de saber mais sobre diferentes técnicas holísticas, vai ter informações muito bacanas. Iniciantes nas terapias holísticas também, nas terapias alternativas, então, fez ali um ou outro curso por curiosidade, ou para autocuidado, e daqui a pouco quer trabalhar com isso, quer fazer um outro curso mais aprofundado, ele não consegue escolher que técnica, que curso vai fazer. Aqui, vai trazer informações muito, muito, muito bacanas, tá? Inclusive, realmente, para saber escolher formações a fazer, inclusive, saber também que tipo de atendimento que pode ser feito, que essa pessoa pode também atuar e receber também. Então, como cliente, saber que técnicas que vai se conectar melhor com os objetivos, com a personalidade de quem está sendo atendido, tá? Uma observação, assim, bem importante, tá? É um livro muito introdutório, tá bom? Então, por favor, em momento algum, pense que você vai comprar esse livro, das terapias alternativas e vai se tornar um terapeuta. Não, tá? Ele é para conhecimento geral, ele é para uma consulta rápida, tá? Para saber ali daquela técnica, mas, de maneira alguma, ele se propõe a fazer qualquer tipo de formação. Inclusive, ele, em várias técnicas, indica que tipo de formação provável, possível, essa pessoa tem que fazer, tá? Mas, realmente, é algo que vai ser, assim, exterior, fora do livro. Aqui, realmente, é para uma consulta, como eu disse antes no início do vídeo, é quase como uma enciclopédia, que tu só vai consultar sobre o que aquela técnica trabalha, aborda, quais são os temas e as práticas envolvidas naquela técnica em si, tá? Pontos negativos, tá? E aqui, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Como eu disse, esse livro, ele é uma tradução. Até não vi. Ah, publicado, ó, eu sei que eu não tinha visto, publicado pela primeira vez na Grã-Bretanha, em 2016. Sabia que ele era de 2016, não tinha visto qual era o país. Então, o que que acontece? Como ele é uma tradução, ele não contextualiza a realidade brasileira, principalmente, em termos de legislação, tá? Então, tem algumas técnicas aqui, por exemplo, que, por exemplo, reflexologia, e aí tem uma partezinha ali que explica o que esperar, como funciona o atendimento, e que vai trazer informações sobre a formação, tá? Só que o que que acontece? Em geral, são informações mais vagas, mais gerais, porque realmente, é um fato, cada país vai ter uma legislação específica. Então, existem alguns países que são mega restritivos, então, as técnicas, elas podem até ser alternativas, holísticas, integrativas, só quem tem uma formação ali, acadêmica, ligado a alguma instituição, ligado a algum conselho, ligado a alguma coisa super regulamentada, é que vai poder praticar. Em outros países, já é bem mais livre, como, na verdade, é a essência dessas técnicas, ser mais, realmente, mais livre, mais, não fechadinha, não engavetada. Então, o que que é importante tu saber, e aí é um, acaba sendo um ponto negativo, né? Não vai trazer essa realidade no Brasil. Só que eu vou, também, fazer aí um parêntese. É um aspecto negativo? É. Só que, inclusive, por eu ser formada em biblioteconomia, posso comentar também isso, não é um, não vou dizer assim que a editora Pensamento seja culpada por esse fato, por esse ponto, tá? Porque, por ser uma tradução, não se pode sair colocando coisas na tradução. Então, a tradução, ela realmente tem que ser fiel, apenas mudar do idioma, né? Não pode sair acrescentando e tirando coisas, porque senão, não é uma tradução, né? Foi reescrito ou feito uma colaboração, então, entre diferentes autores. E esse livro, ele é, sim, uma tradução. Então, realmente, vai trazer as informações que a autora colocou lá na sua edição de 2006 em inglês, tá? Então, nesse caso, fica aí o discernimento da pessoa que lê o discernimento e a proatividade dela realmente pesquisar e saber mais sobre a realidade brasileira. Mas, ainda assim, é, sim, um ponto importante da gente colocar. Por quê? Quando a gente pega aqui, por exemplo, tá? Terapia nutricional. Aqui na minha edição, tá na página 69. Terapia nutricional, tá? Já vi pessoas se denominarem terapeutas nutricionais e aí eu pensar, nossa, então, essa pessoa, ela deve ser terapeuta ayurveda, que trabalha também com alimentação, ela pode ter estudado dietoterapia chinesa e aí ela é uma terapeuta nutricional. E aí, na verdade, ela era uma nutricionista. Ela era nutricionista e se denominava terapeuta nutricional. Mas, uma pessoa que é formada em medicina tradicional chinesa, que estuda dietoterapia, um terapeuta ayurveda, que também trabalha com alimentos, não deixa de ser um terapeuta nutricional, né? Então, essas nomenclaturas aí causam também algumas dúvidas, né? E aqui no texto isso também fica dúbio. Por que começa a falar da terapia nutricional? Depois de uma certa parte do texto, só fala nutricionista. Depois começa nutricionista, 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 nutricionista. Quando chega na parte de formação, aqui dentro da terapia nutricional, o que que fala? Asegure-se que o nutricionista que você esteja consultando seja qualificado e formado, então, na verdade, aqui ficou confuso e aqui causaria com certeza uma confusão e um problema de entendimento, porque a nutrição não é uma terapia alternativa, né? Não é uma terapia holística, integrativa, ela está dentro ali do contexto dos conhecimentos científicos e tem órgãos regulamentadores e tem toda uma série de pesquisas científicas e é baseado nesse tipo de conhecimento. Não é o caso essencialmente das terapias alternativas, que tem uma outra abordagem, uma outra linha de raciocínio ligada aos aspectos energéticos até aspectos espirituais, como o caso da própria Ayurveda, como o caso do próprio MTC, a dietoterapia chinesa, então aqui fica confuso, fica confuso. Acho que essa parte que ela, especificamente esse tópico da terapia nutricional, não esclarece muito, tá? Outra parte acontece também na página 328 de psicoterapia. A psicoterapia até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, início de 2021, ela não é uma atividade privativa de psicólogos ou psiquiatras, não. A psicoterapia pode ser exercida por pessoas com outras formações até o momento. Existem aí umas discussões na legislação, enfim, até esse momento a psicoterapia não é restrita a psicólogos ou psiquiatras. Existe a psicoterapia holística e existem várias técnicas também que são psicoterapias, né? E aí aqui fala também na psicoterapia como uma terapia alternativa, tá? Aí aqui a coisa até começa assim bem direitinho, né? Psicoterapia é uma terapia verbal de aconselhamento, cita psicodinâmica, tá? vem vindo, vem vindo, vem vindo, inclusive a própria psicodinâmica ela também está aí na raiz de técnicas, outras técnicas holísticas, bebem também da psicodinâmica, tá tudo certo, só que depois de um certo momento do texto começa a falar de terapias cognitivos comportamentais, as TCC. Tem até uma fotinha aqui do Freud como o pai da psicoterapia, né? quem trouxe a ideia e a prática de uma cura pela fala e aí então cita ali um pouquinho da psicanálise que também atualmente psicanálise não precisa ter nenhum ensino superior para ser psicanalista muito menos restrita a psicologia ou a psiquiatria aí depois fala sobre gestalterapia então fala sobre depois cita um pouquinho TCC cita um pouquinho a terapia cognitiva analítica e outras técnicas né? como a gestalterapia acaba citando só que gestalterapia e TCC terapias cognitivas comportamentais essas sim são restritas à psicologia então no contexto da legislação brasileira atual então isso vai causar confusão tá? vai causar confusão e aí como eu disse lá anteriormente é culpa da editora não é é uma tradução no contexto lá da Grã-Bretanha como passou né? possivelmente ela tava tudo certo só que no nosso contexto aqui do Brasil já não se encaixa então essas duas especificamente terapia nutricional e psicoterapia eu acho que ficou confuso e de fato se misturou com atividades com profissões que tem legislação própria que tem conselhos próprios que tem informações muito específicas por lei tá? então ao mesmo tempo que esse livro ele realmente vai ser mais destinado pra uma pessoa que tá iniciando pra alguém que tem curiosidade e só quer ter uma noção geral daquele assunto justamente por estar iniciando por só querer ter uma visão geral do assunto não querer se aprofundar pode acabar se confundindo e aí criando uma ideia errada de algumas técnicas tá? eu observei principalmente nessas duas não me recordo assim de outra ter visto alguma outra problemática porque realmente a maioria grande maioria delas são de fato mais ligadas a a práticas holísticas mesmo então por exemplo aromaterapia um curso livre de aromaterapia te torna aromaterapeuta né? que come também fazendo uma formação então nesse sentido psicoterapia então nesse sentido tem algumas partes aí que podem confundir um pouco esse é um ponto negativo do livro e que eu entendo que realmente merece atenção então nesse sentido se tu quer entender o que que é aquela técnica especificamente com certeza vai super atender as expectativas no entanto se tu tá querendo saber mais sobre a formação e formas de atuação do profissional aí pode ter uma problemática aí pode ter uma problemática com relação às informações trazidas por esse livro mais uma vez repito por ele ser uma tradução né? e aí trazer esse contexto de outro país e aí tu vai ter que realmente pesquisar além pra confirmar se aquela formação que é mencionada no livro ela de fato está vigente no nosso país e vigente no nosso país né? vigente no momento que tu pesquisar porque a gente sabe que as legislações também no Brasil às vezes mudam muito rapidamente né? Então a gente tem que estar também sempre atento se daqui a pouco não mexeu em alguma coisa nesse sentido tá bom? Mas é um livro que eu gostei muito inclusive eu tenho ele há muitos anos continua aqui na minha estante junto com a coleção eu acho bem bacana só esse porém aí dou cuidado com esses aspectos legais que realmente a gente tem que estar atento tá bom? então meus amores um grande beijo espero que tenham gostado aí dessa resenha desses comentários tem vários outros vídeos de resenhas holísticas aqui no canal se tu quiser dar alguma sugestão de algum outro livro que tu queira ver resenha por aqui é só colocar aí nos comentários que eu vou amar receber a tua opinião grande beijo e até o próximo vídeo e até o próximo